Então essa foi a que eu apresentei a proposta de ser critério de seleção para a faixa 450 sozinho. Aqui eu estou colocando os compromissos do 2,5 sozinho. Então, vendido o 450, quais são os compromissos que o 2,5 tem nos aspectos de infraestrutura, sem falar em abrangência, que eu vou colocar mais para frente, que nós estamos colocando aí para os vencedores do 2,5 GHz. Então, todos aqueles que ganharem o 2,5 nas faixas de 20 mais 20, isso é importante, a previsão que nós estamos colocando desses compromissos, desse específico primeiro compromisso, são só para aqueles que ganharem as subfaixas de 20 mais 20 MHz no FDD. Então ele tem que disponibilizar torres e demais estruturas de suporte à implantação e licitação de telecomunicações e da infraestrutura de transporte necessárias e suficientes para o atendimento dos compromissos de abrangência da proponente vencedora do lote 1, 450 MHz separado, no máximo pelos custos compartilhados de operação e manutenção da infraestrutura dos respectivos equipamentos disponibilizados. Então, o que a gente está fazendo aqui, de forma resumida? Nós estamos colocando uma obrigação para quem ganhar as faixas de 20 mais 20, ainda que ela seja licitada sozinha, até porque se for junto, não precisa dessa obrigação, que vai ser a mesma empresa que vai atender, então essa é voltada para uma obrigação de um leilão em que a faixa de 20 mais 20 é vendida de forma isolada, ela tem que construir as torres, isso está definido no edital, construir a infraestrutura necessária para que o ganhador da faixa de 450 possa utilizar e esse ganhador da faixa de 450 irá pagar somente pelos custos compartilhados de operação e manutenção daquela infraestrutura. Então, toda a parte de CAPEX vai ficar para a proponente do 2,5 e o OPEX será compartilhado com a prestadora de 2,5, mas isso é limitado somente, isso é importante, são todas as infraestruturas necessárias e suficientes. Então, todas aquelas que forem necessárias para o cumprimento da meta devem ser disponibilizadas e é só para o atendimento daqueles efetivos compromissos de abrangência, então o que exceder isso, obviamente que não está previsto que haja esse compartilhamento, então é só para viabilizar as metas mínimas de cobertura, se quem ganhar a faixa de 450 MHz quiser um atendimento maior, expandir, ou ter uma capacidade de atendimento maior, ela obviamente vai ter que fazer o investimento. Mas para o cumprimento das metas mínimas, todo o custo de construção dessa infraestrutura deverá ser suportado pela proponente da faixa de 2,5. Isso não representa tanto o custo, porque como nós estamos colocando a meta de abrangência em 30 km, a partir da sede municipal, a detentora da faixa de 2,5 GHz já vai ter infraestrutura nas cidades em que será colocada a antena que vai ter esse alcance. Então, é simplesmente uma obrigação, no fundo, é muito mais uma obrigação de compartilhamento do que de construção, porque ela já construiria, ou já tem, muito provavelmente, já tem essa infraestrutura, mas de qualquer forma há previsão de que, se for necessária a construção dessas redes, o vencedor do lote 1, do 450 separado, não pagará pelo custo dessa construção, desse investimento, pagará só pelo custo compartilhado de operação. Nós, eu coloquei aqui também uma obrigação, que isso não estava na proposta da área técnica, mas atendendo, inclusive, a um pedido da conselheira Emília Ribeiro, que é a obrigatoriedade de apresentação de oferta pública de referência para a exploração do SMP por meio de rede virtual em até 90 dias. Então, todos aqueles que adquirem essas faixas do 2,5 terão que fazer essa oferta pública. Não é uma oferta referente somente à faixa do 2,5, então ela pode colocar, não há essa especificação, mas ela deve colocar, hoje ela não tem essa obrigação, mas ela deve estar incluindo essa obrigação de fazer uma oferta pública em até 90 dias.